E o tal do phishing. Gente, o phishing é o clássico. E o phishing é muito interessante. Eu gosto muito, do ponto de vista de engenharia social, de pensar no phishing, sabe? Porque é um crime que, na realidade, você dá os dados. É literalmente o crime de te enganar e, no fundo, você cai no conto, né? Beleza, Nina. Eu, tipo, eu tava... O crime de enganar as pessoas para que elas compartilhem a informação. Então, você, na realidade, o phishing, ele reside em você violar uma relação de confiança ou você construir uma relação de confiança onde ela não deveria existir. Então, por exemplo, técnica que vai confundir o destinatário e que dá uma sensação de urgência. Do tipo, você recebe um e-mail de alguém que parece um e-mail que deveria ser de alguém que você conhece, mas se ele tem algum detalhezinho diferente, fala, nossa, você foi precisando de um, sei lá, aconteceu um acidente, tô aqui, preciso de um... de tô sem dinheiro, faz um pix pra mim. Sabe uma coisa assim? Ou isso por WhatsApp, ou por e-mail, ou por SMS, enfim, você recebe isso e isso, na realidade, vem de uma pessoa que você... parece que é uma pessoa que você conhece, que existe, etc., só que não é exatamente. Links que vão pra um site que parece com o site original, mas ele não é, então tem uma manipulaçãozinha de URL, então isso também é muito comum, porque no fundo é isso, né? Você viola essa relação de confiança, você acha que você tá conversando com alguém, recebendo uma mensagem de alguém, entrando no site de uma certa organização, e na realidade não é exatamente isso. Então aqui eu vou mostrar pra vocês um phishing que eu recebi, tá? A gente tem a empresa que eu... não coloquei no começo, mas eu tenho uma empresa que faz consultoria nas de dados também, que é a ASC-AR. E o nosso domínio é XYZ, porque eu acho bonitinho um monte de letras, de variáveis. E aí a gente usa um domínio um domínio que é, de fato é um domínio, esse e-mail tá escrito em francês, ele de fato é um domínio francês mesmo, tudo bem, e é o Gandinete. Então aí, beleza, recebemos isso. Mas o que que acontece? Esse e-mail que eu recebi, em princípio tá tudo bem, só que falou que o meu domínio tinha expirado. E eu falei, engraçado, não faz sentido, porque ele não tá na época de expirar o domínio, né? Essa coisa de desconfiar, de chegar no negócio assim, porque às vezes, se você não pensa, nossa, o domínio expirou, preciso pagar, preciso, né? E aí clico nesse link que tá aqui, e aí vai. Aí, olhando, né, um pouco mais de cuidado, a gente, por exemplo, agora aqui, olhando o cabeçalho com cuidado desse e-mail, a hora que a gente olha esse cabeçalho, tem um monte de coisa aqui, mas aí, dando um highlight pra vocês, olha só, na hora de responder, né, tá vendo? Deliver to Diego, que é o meu sócio, e aí a gente responderia no arroba o3msrl.com, não é um, apesar de o From tá vindo de um payment Gandinet, aparentemente, né, tipo, o label dele tá assim, o e-mail original não é Gandinet. Então, esse é o tipo, esse é o típico phishing, que eu manipulo um pouco o nome que aparece pra você, mas o e-mail, de fato, de quem tá vindo, não é o e-mail que aparece pra mim. Então, a gente precisa olhar com cuidado os cabeçalhos. E aí, como que você vai? Você vai olhar todos os cabeçalhos sempre? Em geral, você não faz isso, mas precisa ter um pouco do desconfiômetro. Se você tá tendo uma conversa com aquela pessoa há dois, três dias, vai e volta, vai e volta, beleza. Agora, chega um e-mail do nada, de uma coisa estranha, você tem que dar essa olhadinha. Então, eu deixei aqui, todos os nossos, essa apresentação depois vai ficar disponível, tá? Todas as coisas que são uma coisa, tem algum tipo de dica de tutorialzinho e tal, vai ter essas mãozinhas em cima, que é uma coisa pra vocês fazerem, se vocês quiserem, tá? Como, eu sugiro que vocês façam agora, eu sei que a maior parte das pessoas tem Gmail, então eu sugiro, de repente, abre aí uma aba no seu Gmail, vai onde tá o cabeçalho que você quer verificar, do lado do responder, tem aqueles três pontinhos, vai lá em mostrar o original, tá? E aqui eu deixei também um passo a passo de quem não usa Gmail, que não é a maior parte das pessoas, mas que pode ser o seu caso, como você fazer usando a ferramenta do Google, tá bom? Então, dê uma olhadinha, abre agora o seu Gmail, vai lá e vê se você consegue identificar, ou vai no e-mail que você deve ter aquele e-mail estranho, tipo, ah, se eu dar aquela dúvida, vou dar uma olhadinha, tá bom? Essa é, acho que é uma dica pra vocês fazerem agora, se vocês quiserem. E aqui é uma coisa que eu queria fazer com vocês, né? E aí eu preciso que as pessoas interajam no chat, gente, eu preciso que vocês falem conosco, tá bom? Combinado? É... Clicando nesse link aqui, o link do quiz, vamos lá, exatamente, eu vou colocar aqui no chat pra vocês facilitar a vida, tá? Isso, valeu, Nina. Todo mundo tá... Clicou no quiz comigo? Vocês estão vendo minha tela, né? Que eu cliquei aqui no quiz pra gente fazer junto? Sim, sim, beleza. Então, vou colocar aqui um nome, make up a name and e-mail, tipo, cria um nome e um e-mail, não precisa ser real, tá? Esse quiz é só pra você ser mais realista, então, vou colocar aqui HS, minhas iniciais, e-mail, HS, ó, arroba blá 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 ponto com. Tudo bem? Então, vamos lá, gente, coloquem seus fake names e fake e-mails e comecem, então, vamos fazendo junto comigo aqui. Primeiro, vamos começar com esse doc e-mail aqui, do Luke Johnson, luke.json, né? Tipo, Johnson virou json, 8000 arroba de e-mail ponto com, has shared a link to the following document, department budget docx. Vocês acham que isso é um e-mail legítimo, sim ou não? Fishing ou legítimo e por quê? Vamos lá, gente. Legítimo porque é um link do Google. Como que você viu que é um link do Google, Rafael? eu aumentei um pouquinho a tela, não sei se ajudou aí quem falou que estava pequena. Bede, talvez você consiga botar em tela cheia. É que estou no navegador, não estou na apresentação. que dá nos tracinhos ali do lado, o F11, talvez melhore para o pessoal, porque tem gente que talvez esteja no celular. Assim? A gente aumentou muito, mas... É, não aumentou muito, mas ficou mais em tela cheia. se der para dar um zoom mais, talvez melhore, mas senão acho que já deu um adiante. Tá. O R é fake, o R do botão tem dois ifens, porque está em docx. Não, não é porque está em docx, não, mas é... Mas, ó, exatamente, drive ifenguogle.com o link do drive do Google não é drive ifenguogle.com, certo? É drive.google.com. Então, é um fichinho. E aí, o que eu acho legal desse quiz é que ele mostra, tá vendo? Show me. Mousing over this link, então, passando o mouse aqui e você vai ver que é uma imitação, ó, do domínio drive ifenguogle.com, não é um domínio válido de drive, entendeu? Mas é para vocês irem fazendo aí também, tá? Para acompanharem comigo. Esse próximo, fax message, no reply admin. no reply, arroba, e fax.com, you received a one-page fax. Então, aí, dá uma olhadinha aqui. Vocês acham que é um e-mail legítimo, um e-mail phishing ou fake? Nina, você quer falar? Não, vou testar meu e-mail. Agora, bem baixinho, pode falar. Ah, tá. Não, não, era só para testar meu áudio porque eu caí e voltei correndo. Quem falou que é fake? Marcos, por que é fake? ou Nina, se quiser me ajudar também. Você acha que é fake? Ah, não vai dar cola, boa. É, exato. Então, falaram várias coisas aqui que são exatamente isso, phishing. E aí, vamos show me. Primeira coisa que alguém falou é ifax com ck quando na realidade o serviço é e-fax com x. Então, esse tipo de troca de letra, de ifem, ifem, de um i por um e é muito comum também. Além disso, exatamente, também falaram isso, o link é esse mail ru 382.com que não é o domínio de quem está mandando o serviço. Tá? Então, e esse aqui, ó, tk, e aí eu tô com aqui, ó, eu passo o mouse, percebam que é isso que vocês devem fazer quando vocês receberem, né? Você não clica no link, você põe o mouse sobre o link e tá vendo que lá embaixo aparece o link, né, pra onde vai se você clicar. Eu não cliquei, eu só tô com o mouse por cima. Drive.google.com ponto do do ponto se, né, site sitex.net. Então, no fundo, o domínio, apesar de começar com drive google.com, não é google.com, o domínio real disso é aquele finzinho, sitex.net. Certo? Phishing. Correct. Phishing. Boa. dropbox.com, aqui, ó, URL, na realidade, aponta pra outro lugar que não é o google drive. Dropbox. Nesse dropbox, vocês acham que é legítimo ou é fake? Então, dropbox, no reply arroba dropboxmail.com. Bem, esse e-mail me parece ok. Vamos ver o resto. Legítimo? Vai direto pro dropbox. passando aqui, dropbox. Então, novamente, eu não cliquei no botão, eu tô passando o mouse sobre o botão, dropbox.com.br. Bem, parece que sim, get more space, dropbox.com também, tô passando sobre os links. Legítimo. Exato, gente, legítimo. Então, acho que vocês sacaram um pouco como funciona, eu vou fazer as próximas mais rápido, tá bom? Next. Sharon Mosley, Sharon Mosley, arroba o smounddayschool.org e mandou um pdf 2021 far.pdf Qual, o que vocês acham desse aqui? Phishing ou legitimate? Legítimo? Legítimo? Bem, vou com nada de vocês, vou em legítimo. Eu acho que não, porque geralmente pdfs assim eu acho estranhos. existe possibilidade de phishing no pdf, sim. É phishing. Gente, decida, é phishing ou é legítimo? Agora eu fiquei na dúvida. Eu vou colocar aqui no phishing, porque eu acho que é phishing. É phishing, show me. Esse e-mail é um pouco diferente do que você viu anteriormente. Ah, você teria que ter um histórico disso, né? Então, westmoundschool.org mas é que tem um day aqui que deixa você na dúvida de que pode ser um e-mail legítimo, né? E sempre esteja com cuidado quando você abrir pdf, especialmente se você não está esperando. Esse aqui realmente ficava bem na dúvida para todo mundo. E esse aqui do Google? Someone has your password. E aí? Phishing ou legítimo? Tem o no-reply-google.suport. O Galeno tem razão. Phishing, phishing. Exato, phishing. O google.suport não é um domínio do Google. E aí é isso, gente. Poderia ser, né? Ficar na dúvida, mas não é. Então, você pode buscar na internet também. Se tem dúvida, você sai do e-mail, busca na internet Google Support E-mail e vê se esse e-mail é um e-mail que faz sentido. Até porque é um e-mail de alguém tem a sua senha, né? Vale você fazer essa pesquisa na internet. Tá bom? E esse link vai para um domínio que é mlmyssecurity.org que não é o Google. Portanto, não é do Google. E esse outro do Google aqui também. A gente já falou antes, né? Esse google.suport já não é um e-mail que é do Google. Então, phishing. Certo? Aqui também a gente passa de... É tricky, né? Porque é um link que vai para o tinyurl.com. E esse aqui de... que é um serviço do Google que fala assim hi.hs que é o nome que eu dei hs blá 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 .com que é o e-mail que eu dei quer ver uma mensagem sua. E aí? É verdade? Esse aqui ou é phishing? Legítimo. Então, vou colocar aqui, Terms of service. Tript. Ó, lá o tript do giz, Terms of search, vai para esse tript.com. Tript.com. Ó, secret.google.com. É, parece que as coisas fazem sentido aqui. Eu acho que é legítimo também. Acertamos. Então, percebe que tem o tript, tript, não sei falar isso aqui, mas aí você passa o mouse sobre as coisas e vai descobrindo, né? Se elas estão certas ou não. É, requesting service you can do next. A gente acertou, beleza. Deixa eu dar um ask aqui. Deixa eu trocar de aba e a gente volta aqui para a apresentação. E aí, galera, curtiram? Tipo, é uma coisa que é meio, né? Não é tão óbvia, mas é uma questão de você ir treinando o olhar, de treinando o nosso desconfiômetro, o nosso comportamento, tá bom? Fui. Tchau! Fui. Tchau. Tchau! Obrigado.